Olá pessoal, o trabalho intitulado por levantamento e transporte manual de cargas, descrição das melhorias ergonômicas no setor de manutenção de máquinas e equipamentos da construção civil. Eu sou Isabelle Rocharão e orientei esse trabalho da pós-graduanda em engenharia de segurança-trabalho, Rio Mária Pereira Morim, juntamente com as professoras Ellen Pereira dos Santos Soares e Carla Kellyn de Lima, todas nós do Centro Universitário Uniaraguaia de Goiânia. Bom, desde o início do vínculo trabalhista é possível verificar mecanismos desenvolvidos trabalhos entre empresa e trabalhador, cujo objetivo é propiciar melhores condições para a execução das atividades desse profissional, almejando o bem-estar e a maximização do desempenho. Nem sempre esse caminho foi estabelecido. Nós sabemos que lá no século 18 e 19, no período da Revolução Industrial, tínhamos condições precárias de trabalho, sem precauções no tocante à integridade física e mental dos trabalhadores. Porém, este cenário vem evoluindo. E na construção civil, uma das características básicas das tarefas que ali se realizam é uma grande mobilidade física do operador. Não há um único posto de trabalho no qual ele permanece ao longo de toda a jornada de trabalho. E nós temos também o emprego da força manual na maioria das tarefas. Esse cenário, então, retrata a importância da implementação da ergonomia dentro de um canteiro de obras, que possibilita a adequação dos ofícios, de forma que ele seja executado da maneira mais confortável possível. A ergonomia, nós sabemos que ela influencia diretamente nos fatores psicofisiológicos do ser humano. Por tal aspecto, é possível deduzir que essa condição interfere nos padrões de produtividade do trabalhador da construção civil. Nesse cenário, o presente estudo identificou a seguinte questão de pesquisa. Quais são as medidas de melhorias econômicas direcionadas ao levantamento e ao transporte manual de cargas, que podem ser implementadas no setor de manutenção de máquinas e equipamentos da construção civil? O objetivo, então, do presente estudo foi descrever as medidas de melhorias ergonômicas nesse cenário da construção civil. Ela foi realizada, a presente pesquisa foi realizada num galpão do setor de manutenção de máquinas e equipamentos, numa empresa de construção civil localizada no município de Goiânia, Goiás. A empresa avaliada está contemplada na NR4 pelo grau de risco 4, cujo quinaia é 4211-101, pertencente ao grupo da construção civil pesada. Ela está no mercado há 30 anos e atua com a construção de ferrovias e rodovias. Foram, então, analisados esses aspectos que envolvem a elevação e o transporte manual de cargas desses trabalhadores. Dentre as melhorias implementadas, tivemos o procedimento operacional padrão multiplicado entre os trabalhadores no tocante ao carregamento de cargas, conforme nós vemos aí na figura 1. Uma outra melhoria ergonômica implementada foi a introdução de dispositivos mecânicos que possibilitam menor esforço do trabalhador e trata-se de um importante caminho na preservação da saúde. Esse equipamento, esse dispositivo mecânico, conhecido como, entre aspas, girafa, está ilustrado aí na figura 2 e apresenta um importante meio para auxiliar na elevação de cargas, girafa, evitando assim o transporte manual das mesmas. Essa girafa, ela atendeu ações corriqueiras do cotidiano do canteiro de obras e ela tem uma capacidade para 2 mil quilos, sendo usada para o transporte de motor, câmbio, pneu, etc. Diante da atuação da girafa, alguns outros elementos não poderam ser carregados com ela. Então, foi introduzido um bobcat, foi adaptado ao bobcat uma lança, como nós vemos na figura 3, para transportar outros materiais que não eram capazes de ser transportados pela girafa. Então, foi adaptado junto ao bobcat essa pinça de uma empilhadeira para assim conseguir movimentar outras cargas. Um outro ponto que merece atenção também é a postura adotada pelos trabalhadores. Muitos trabalhadores ficam em posição desconfortável durante um longo período ou realizam movimentos de flexão de tronco repetidas vezes. Para isso, foi implementada também essa bancada, essas bancadas que a figura 4 e 5 nos mostra. Essas bancadas de 1,10m de altura, correspondendo ao perfil antropométrico dos operários, elas são utilizadas no uso de máquinas como policorte, serra de bancada e a introdução dessas bancadas permitiu sim o conforto para o trabalhador. Então, como conclusão, o estudo atingiu o objetivo proposto ao descrever as medidas de melhorias ergonômicas relacionadas tanto à movimentação de cargas quanto à postura adotada no ambiente de trabalho. A implementação do procedimento operacional, a introdução dessas girafas, as bancadas de trabalho com altura proporcional ao perfil antropométrico da população e mecanismos adaptativos para permitir que o bobcat possa levantar e transportar cargas, trouxeram muitos benefícios aos trabalhadores desse setor. Essas foram as nossas referências utilizadas. e muito obrigada.